Música Vice-prefeito João Nino Barbosa aqui nesse evento do deputado Rogério Andrade Um grande evento, um público muito grande, é um dos nomes, não é vice-prefeito? Boa tarde Olha Lélio, não tenho dúvida, é um evento importante Estão aqui pessoas do cenário político, do cenário empresarial de Santo Antônio Jesus E que fazem parte da nossa construtura política Que nos ajudam também, não só nos momentos de decisões Mas também nos ajudam a tocar, administrar a cidade O prefeito Eurvaldo, eu tenho dito a ele que o grande culpado, na verdade, de tudo isso que está ocorrendo em Santo Antônio é ele Porque se ele não fosse um bom gestor, se ele não fosse um grande líder Se ele não estivesse preparando lideranças como ele tem preparado no grupo Nós hoje não teríamos em Santo Antônio Jesus pessoas da qualidade, da capacidade administrativa Do deputado Rogério Andrade, de Dalva, de Leonel, de César e de tantos outros Que são da nossa construtura política e que tem todas as condições necessárias De substituir o prefeito Eurvaldo, qualquer um deles Mas essa possibilidade do deputado Rogério se unir com um outro partido político ligado ao governo Como, por exemplo, o PT ou o PDT Como é que o senhor vê, vice-prefeito? Olha, Alélio, veja bem Eu acho que as decisões políticas em Santo Antônio Jesus passam pelo crivo do povo de Santo Antônio Jesus E também, naturalmente, do nosso grupo, passa pela liderança do prefeito Eurvaldo Todos nós, políticos e lideranças que aqui estamos, somos liderados pelo prefeito Eurvaldo De isto ninguém tem dúvida Logo, as decisões do nosso grupo precisam também passar pelo povo de Santo Antônio e pelo prefeito Eurvaldo Rosa Agora, é natural que, na política, nós precisamos ter a sabedoria, a inteligência de somar E cada um aqui está dando os seus passos Rogério está dando o passo dele Dalva está dando o passo dela Leonel está dando o passo dele César está dando os seus passos Eu acho que isso é fundamental e importante no processo democrático Imagine se nós chegássemos no final da nossa gestão No último ano do governo Faltando seis meses para terminar a nossa gestão Às vésperas do início de uma campanha eleitoral Se o prefeito e o vice-prefeito não tivessem a condição política, moral, administrativa De apontar um nome, de apontar um candidato Então, hoje as coisas estão acontecendo ao contrário em Santo Antônio Tem vários nomes que tem condição de ser e todos eles são liderados pelo prefeito Eurvaldo Isso é muito bom e isso é louvável para cada um de nós que moramos aqui em Santo Antônio Jesus Agora, é claro, a nossa liderança, o nosso líder político é o prefeito Eurvaldo E, naturalmente, nós vamos ouvi-lo e vamos seguir aquilo que o prefeito determinava Obrigado, vice-prefeito e o João Lídio Magó Muito obrigado, Lélio, um abraço Por aqui também o ex-vereador Faustino Cunha Uma das grandes lideranças do PSD Partido, o qual ele é o presidente E aí, satisfeito com esse público presente aqui Prestigiando a festa do PSD? Com certeza, porque jamais eu poderia não estar satisfeito Porque nós estamos prestigiando a festa aqui do PSD Ou seja, aqueles amigos ligados a Rogério Andrade Que também faz parte do Eurvaldo Rosa Porque nós temos certeza que Santo Antônio Jesus não vai sofrer solução em continuidade Vai crescer, criar e subir Mas ela está crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais E aí é uma satisfação para mim Porque está aqui o Eurvaldo Rosa O prefeito, Joanito Barbosa E todos os empresários que estão torcendo assim Para uma candidatura, ou seja, a candidatura de Rogério Andrade Que é uma candidatura para continuar esse serviço prestado a Santo Antônio Jesus E os assédios que o deputado Rogério está recebendo de outros partidos ligados ao governo? Não, isso faz parte daqueles que querem ver a nossa cidade crescer, criar e subir Como eu já disseram Quer dizer, todo aquele que tem influência Que faz parte de um partido Todo aquele que tem amor para Santo Antônio Jesus Seja Santo Antônio Jesus É nato ou Santo Antônio Jesus Pelo coração E então ele luta pelo agradecimento da terra que me serviu de berço E então nós aceitamos de grato, de bom coração Todo aquele que quer ver a nossa cidade próspera e feliz Obrigado, presidente Eu agradeço a você pela oportunidade Toda vez para falar sobre a minha terra Essa terra que me serviu de berço Eu me sinto à vontade e satisfeito para contar nossa história Obrigado Obrigado Obrigado